Não vem mais Quando eu te quis, deixei de me querer Me diminui pra nossa vida caber Caí no seu amor e perdi a noção Do que isso faria com meu coração Seu sorriso engana e eu me enganei Mente pra mim mesmo que te superei Mas agora chega, agora eu percebi Que eu mereço muito mais que isso aqui Chega, chega, chega a te passar a noite, claro Chora, chora, chora que dessa vez eu não volto Deixa ou não deixa eu que vou me permitir Chega, chega, acaba por aqui Chora que dessa vez eu não volto Chora, chora que dessa vez eu não volto Chora, chega, let me go Chora, chega, let me go Tudo que eu fiz pra agradar você Quando sumi era o que eu tinha que fazer Só quando pede que aprende a dar valor Só quando pede que percebe que é amor Seu sorriso engana e eu me enganei Mente pra mim mesmo que superei Mas agora chega, agora eu percebi Que eu mereço muito mais que isso aqui Chega, chega, chega a te passar a noite claro Chora, chora, chora que dessa vez eu não volto Deixa ou não deixa eu que vou me permitir Chega, chega, acaba por aqui Chora que dessa vez eu não volto Chora que dessa vez eu não volto Tchau, tchau.